Bom dia, aqui é o Giones, atleta e corredor de rua do canal Half Life. Hoje vim fazer um treino aqui, aí vim conhecer um novo parque aqui, um parque chamado Quinta das Rochas. O parque tem 3km de percurso, eu vou percorrer aqui pra conhecer aqui, entendeu? É um ambiente bem agradável. Só verde. Fã de bola. O terreno aqui é misto também. Mais um ponto positivo também aqui. Vai calhar um pouco. Fala pessoal, concluindo aqui o treino. Hoje foi 15km, um leve moderado. Eu vim aqui conhecer o parque aqui, só que pro tipo de treino que eu vim fazer hoje aqui em Longão não foi muito bom. O terreno não é propício pra fazer num ritmo leve e moderado assim, não. Ele tem muita curva, muita pedregulho. Até o tênis que eu vim, vou acabar com o meu tênis aqui. Até o tênis tem que ser um tênis pra traio. O terreno tem muito cascalho, muita terra, muito barro e muita pedra portuguesa também. Mas, deu pra fazer na média pré-estabelecida. Fiz uma, deu 15km, deu uma hora e dez e trinta e poucos. Deu um ritmo médio de 4,42km por quilômetro. E, igual eu falei, dependendo da intensidade que você vem fazer aqui, não vale a pena. É perigoso até se machucar, tem muita curva. E esses treinos, e a velocidade que a gente tá acostumado a correr, né. Ainda não consegui achar um lugar ideal pra fazer um treino mais intenso. Mas, tô procurando. Já fui lá perto, lá onde tô, da minha morada lá. Perto do Parque da Bela Vista. Lá é bom, tô pra treinar. Só que tem muita, dependendo do treino também, não tem um lugar só plano. Tem muita subida. Mas, é bom que vai fortalecendo. Mas aí, o treino não vai rendendo. A gente pensa que não tá rendendo, mas na verdade tá rendendo, né. Você tá ganhando uma força a mais. Mas, é isso aí, galera. Se você gostou, deixe seu like. Se você quiser que eu faça vídeos em outros parques. Tem muitos outros parques por aqui, ainda a explorar. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí. Dá uma pesquisada aí. Melhores parques de Lisboa. E deixa lá qual que você quer que eu visite. É aí que a gente vai lá e faz uma prévia pra ver como é que é. Lugar muito bom. Uma paz imensa. Pra quem gosta de fazer trilha, poxa, legal mesmo. Alô, galera. Fica com Deus. Deixa seu like e dá uma força lá no canal. Um abraço. Fui.